MÚSICA MÚSICA Salve, salve galerinha do Youtube Estou aqui agora para mostrar para vocês Como melhorar o desempenho de memória no jogo American Truck Simulator E Euro Truck Simulator 2 Ou qualquer outro jogo da franquia da SCS para simuladores Beleza? Então, você que tem o jogo tanto do Euro Truck Simulator 2 Quanto do American Truck no Steam Você vai clicar aqui em Biblioteca Você vai em Jogos Você vai clicar com o botão direito em cima do jogo Vai em Propriedades E aqui na guia geral Você clica no botão Definir Opções de Inicialização Aí você vai colar esse código Que eu acabei de colar aqui Eu vou deixar o código na descrição do vídeo Para você copiar e colar ele na inicialização do seu jogo Aí você clica no botão OK E clica no botão Fechar Pronto No jogo Euro Truck Simulator 2 Você vai fazer o mesmo processo Você clica em Euro Truck Simulator 2 Vai em Propriedades Clica em Definições Aliás, Definir Opção de Inicialização E cola o mesmo código E clica no botão OK Depois disso, é só você abrir o jogo Tá? Você vai notar uma... Assim, um desempenho maior Para você inicializar o seu jogo Nós aqui da LogRode e da LogGame Nós já fizemos o teste E realmente esse código funciona Então, ok? Já foi testado aqui pelo pessoal que joga ambos os jogos Esse jogo aí Aliás, essa dica Do caso de melhorar o desempenho de memória do jogo Já existe desde lá da versão 1.3 Porém, parece que passou despercebido aí Durante os anos Durante as atualizações Então, jovem Faça isso aí É uma dica de hoje aí do jogo Para você jogar melhor Lembrando que essa dica Vale mais para computadores Que não tem um bom desempenho Que não tem a placa 3D acelerada Assim, das melhores aí do mercado Mas, para todos vai ajudar bastante Então, até o próximo tutorial aí Para você melhorar o desempenho do jogo Até mais Fui Pilada I-I-I-I-Ice Gorda Surra de pau mole I-I-I-I Gorda Surra de pau mole I-I-I-I eu Gorda Surra de pau mole Tchau.